Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui do canal Velocidade Alta. E esse não é qualquer vídeo, é o vídeo de Natal. Sim, se tudo deu certo, hoje é dia 25 de dezembro de 2020 e esse vídeo está indo ao ar exatamente às 6 horas da tarde, o famoso 18 horas. Espero que tudo tenha dado certo. Enfim, espero que você tenha tido uma ótima véspera de Natal, tenha conseguido ceiar com as pessoas que você gosta. E se caso você esteja isolado por conta da quarentena, que você tenha feito videochamada, que você tenha feito alguma coisa, tenha mantido o espírito do Natal vivo aí dentro de você. Bom, então pra comemorar esse Natal, todo mundo aí tá cansado do dia, deve ter comido pra caramba, deve ter aí assistido filmes de Natal. Então pra relaxar nesse fim de dia aí, vamos acompanhar mais um episódio do nosso Modo My Team. Hoje, GP da Áustria, tá aqui a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores pra vocês relembrarem como é que tá a disputa. A gente venceu na última etapa lá na França, fazendo volta mais rápida, foi uma senhora corridaça. Uma senhora corrida, né? Uma senhora corridaça é ficar bem estranho, mas tudo bem. A gente tá aí na liderança com 152 pontos contra 131 do Charles Leclerc, que cada vez mais vai se tornando nosso adversário direto. Porém, Lance Stroll tá crescendo muito de produção e já tá na terceira posição com 119 pontos, deixando Max Verstappen em quarto. E Hamilton tá em franca ascensão, já aparece aí na quinta posição com 90 pontos. Campeonato de Construtores tá bem mais tranquilo, estamos com 242 pontos contra 171 na Red Bull e 171 na Mercedes. Olha que equilíbrio! Sensacional! Então vambora, vamos aqui na nossa lista de atividades, já temos dois dias livres. Então vamos dar ele para Lewis Hamilton. E vamos embora, vamos para o fim de semana, você já conhece como é que é o esquema. Eu vou aqui para os treinos livres preparar o nosso carro. E você, claro, fica aí com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Já baixa de um segundo. Vamos ficar esperto porque na volta 3 tem DRS, hein? Caraca, colado. Eu dei uma vacilada nas duas últimas coisas. Vamos concentrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, completando a volta 2, olha aí como é que a galera está fazendo a volta mais rápida. Agora que eu quero ver que esse DRS liberou, hein? Bora, vamos ficar esperto, hein? Bora, vamos ficar esperto, hein? Olha o Verstappen, vai ser tenso, hein? Olha o Verstappen. Eita, não espalha, não espalha, não espalha não, filhão. Eita, não espalha não, filhão. Bora, RS, pelo amor de Deus. Que isso? Nossa, que manobra linda. Caraca, essa galera está endiabrada. O que está acontecendo aqui? Meu Deus, tá tenso, tá tenso. Olha o Stroll, passou o Leclerc, hein? Vamos tentar buscar o Verstappen. É, pessoal, o Verstappen está em outro ritmo, já tem 2.3 de vantagem. A gente está aqui a duras penas segurando o Strollcito. Vamos agora ficar de olho nas estratégias, hein? Opa, bandeira amarela, hein? Opa, aqui é o Verstappen. Opa, aqui é o Verstappen. Verstappen com problema. Olha como a nossa sorte muda. Verstappen que estava liderando com muita vantagem. Tem problema e abandona a prova. Vambora, o virtual safety car vai acabar. Vambora. Caraca, que beleza, cara. Vambora. Olha aí, olha a nossa parada, hein? Vambora. Que sorte é essa, hein, meus amigos? Será que é sorte de campeão? Vambora, tem muita coisa para acontecer na corrida, hein? Vambora. 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 Vamos embora pessoal, vamos para a nossa parada. Vamos ficar de olho, ver se essa galera que está aí vai demorar a parar ou se eles vão colocar pneu médio. Se eles pararem por agora e colocarem pneu médio, podem indicar uma estratégia de dois pitstops. A gente vai voltar com pista livre. Vambora. Vambora. Vamos ver a diferença para o Correia. Três segundos, na verdade ela ative, o Correia aqui já parou. Então vamos buscar ele. Vamos a aquecer esse pneu. Parece que todo mundo está de pneu macio. Olha aí, Hamilton no box, vamos ficar de olho no pneu da galera. Latif nos boxes. Vamos ver aqui. A galera está colocando pneu duro. Pelo visto, uma parada só para todo mundo. Olha o Stroll. Já parou também, hein. Stroll era o segundo. Vamos ficar de olho em Leclerc, Albon e uma McLaren que está ali na frente, hein. Caraca, o Stroll já colou na gente, hein. Impressionante como ele está forte hoje, hein. Vamos embora. Ninguém parou agora, hein. Gap para o teammate atrás é 7.3 segundos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha aí, mais gente no box, Leclerc parou, hein? Caraca, o Stroll, pelo amor de Deus, sai de mim. Olha o Leclerc, hum, o Leclerc voltou de médio, hein? Será que vai até o final? 20 voltas, hein, pra ir de médio, hein? Se o Massif for a 16, eu acho que o Leclerc não para mais não, hein? Vambora. Vambora que agora complicou com esse Leclerc de médio aí atentando a gente, hein? Olha aí, Albon finalmente no box, hein? Vambora, vamos recuperar a liderança. Olha aí. Albon também voltou de médio, Norris de médio. É, acho que a gente vai ter problemas, hein? Albon também voltou para os Alons. Vamos lá. Nossa senhora. Bora lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. Caraca, o Leclerc tá muito em cima, cara Esse pneu médio dele tem muito mais tração Bora, vamos tentar segurar e destruir esse pneu dele Olha aí Ah, Leclerc, olha aí, espalhou Caraca, o Leclerc deu uma espalhada monstro agora É bom que abriu o DRS pra gente, ele se complica pro Stroll, vambora Galera do pneu duro, vambora Bora, Strollcito Me ajuda, irmão Olha aí como é que a galera ficou pra trás, hein Isso é bom, hein, Gamo respiro Nossa, Gamo afoga boa aí Quase dois segundos pro Leclerc, hein Achei ele se entendendo com o Stroll agora Mas daqui acho que uma ou dois voltas ele já chega na gente de novo, hein Olha aí, Leclerc já chegou, cara Meu Deus do céu Caraca, olha a asa dele aqui presa no meu carro Boa Dei o espaço, cara Eu acho Eu acho que eu dei espaço Galera, volta aí pra mim aí o vídeo Vai vendo frame a frame Vê se fui eu que exagerei Ou foi disputa limpa, hein Deixe pra mim nos comentários Porque eu não vou ter como ver isso no replay Porque eu não vou adiantar 23 voltas pra poder achar esse ponto Mas vem pra mim aí Olha aí, Albon acaba de passar o Stroll, hein Mais um piloto com pneu médio que vai vir pra cima da gente, hein Volta aí 11 voltas pro fim Stroll dá o troco Pega tá Literalmente Pegando fogo ali Mas agora o Stroll O Albon devolve, hein Vambora Agora o Stroll O Albon tem a tendência de De vir pra cima O Bottas agora é o terceiro, hein O Stroll perdeu várias posições, hein Perdeu agora pro Norris Caraca, o Stroll caiu muito Ficou muito mal posicionado ali nas brigas Vambora, pessoal Vamos aqui abrir a penúltima volta A situação é a seguinte O Bottas passou o Albon E já tá vindo aqui pressionar a gente, hein Nosso pneu Já tá bem gasto Imagino que os médios De quem tá de médio Também já devem estar bem mais gastos ainda Por isso que eles agora Perderam o ímpeto, né Talvez por isso que até o Bottas tenha conseguido Buscar o Albon Vambora Faltam duas voltas O Stroll foi outro que despencou também na tabela Vambora Vamos pra última volta Chegando lá na reta A gente dá um save Esperto e maroto Vambora Dá aquele save pra garantia Foi Vambora Vamos concentrar agora, hein Vambora 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 Segura esse carro, meu Deus do céu! Olha o Bottas, olha o Bottas, cadê essa bandeirada? Vambora, 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 garoto! Não perdi mais, vitória no Grande Prêmio da Áustria! Valeu, pessoal! Que corrida, cara, que corrida! Tirando o lance ali com o Leclerc, foi uma grande corrida. Olha aí o pódio, a gente no lugar mais alto, Bottas em segundo e Aldo no terceiro, ó! Os pilotos que não estavam vindo muito forte. Vão somar bons pontos pra complicar a vida de Leclerc, Stroll, Verstappen e o próprio Hamilton, né? Olha aí os resultados finais, a gente ficou com a vitória, Bottas em segundo, Aldo no terceiro. Olha o Norin, fez a volta mais rápida no final da prova. Chegou em quarto, Ricardo em quinto, Stroll caiu pra sexta posição, Gazilha em sétimo. Hamilton de nono só pulou pro oitavo, só alguma posição no Verstappen. Kivitnolo, Sainz, o último a marcar ponto. O Leclerc acabou em décimo sexto e o Verstappen foi o único que abandonou. Com o resultado, agora a gente abre uma boa folga pro Leclerc. Vai a 46 pontos de vantagem, 50 pontos de vantagem pro Stroll. Verstappen já fica muito pra trás. O Hamilton chega pouco, mas vai chegando, né? Agora tá nove pontos do Verstappen, Albon, Bottas, que mais? Norin deu uma crescida, Ricardo também. Campeonato de construtores, a gente abre 82 pontos pra Mercedes, que agora fica na segunda posição isolada com três pontinhos pra Red Bull. A Racing Point fica um pouco pra trás e a Ferrari tá querendo chegar nessa briga, hein? Olha aí, pessoal. Chegamos aí no momento de renovação de contrato com o Lewis Hamilton. Caraca, ele tá todo no 100, ó. Vamos, então, renegociar. Pô, engraçado, ele todo no 100, quer dizer, na verdade não, né? A pilotagem tá 82, 92, 99, 93. Ele era pra tá, porra, andando bem melhor e andando bem mais próximo de mim, né? Olha aí, assinamos, confirmamos. Beleza, Hamilton segue com a equipe. Vamos avançar um dia que não tem uma beleza. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like. Se inscreve no canal caso você tenha chegado nesse momento e ainda não seja inscrito no canal da Velocidade Alta. Agora a gente vai pra uma sequência de duas corridas bem complicadas, Inglaterra e Hungria. Duas pistas onde a gente sofre demais. Enfim, acho que a gente conseguiu construir uma boa gordura nesse momento. E espero que ela seja o suficiente pra gente passar por essas duas etapas complicadas. Espero que você tenha aí um ótimo fim de Natal. Nos vemos amanhã com um vídeo do Modo Carreira, sábado e domingo às 6 horas e o My Team volta na segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho